Pega a sua Bíblia e abra, por favor, no Evangelho, escrito por João, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo de número 2, graças a Deus. Está escrito, e ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus, foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho? Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, não há chegada ainda a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, façam tudo o que ele vos disser. Estavam ali postas seis talhas de pedra para a purificação dos judeus, em cada uma cabiam dois ou três almudes? Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe, estirai agora e levai ao mestre Sala, e levaram. E logo que o mestre Sala aprovou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o mestre Sala, o esposo, e disse-lhe, todo homem, põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais, encanada a Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quantos podem dizer, amém? Diga comigo, diga após mim por favor, Jesus principiou assim os seus sinais. Você provavelmente já ouviu que este foi o primeiro milagre que Jesus operou. Provavelmente você já ouviu isso. João coloca isso de uma maneira um pouco mais elaborada, e ele diz, principiou assim Jesus os seus sinais, encanada a Galileia, e os seus discípulos viram sua glória e creram nele. Seja para dizer que este foi o primeiro milagre de Jesus, ou seja para dizer, principiou assim Jesus os seus sinais, de toda maneira, nós estamos diante de um texto que apresenta um milagre, glória a Deus, um texto que poderia estar posicionado, uma história que poderia estar posicionada em outros momentos do ministério de Jesus, e não deixaria de ser uma grande história, um grande milagre por causa disso, mas que naturalmente chama a nossa atenção em função exatamente disso. Porque este foi o primeiro milagre. E porque para Deus, essa coisa de primícias é muito importante. A prova disso é que uma das poucas coisas que Deus fazia questão, sem a menor condição de ser flexibilizado, adiado, modificado, sempre foi isso, primícia. Primícia para Deus é um assunto muito sério, primícia é um assunto que tem tudo a ver com o mundo de Deus. porque as primícias não tem a ver com o volume, as primícias não tem a ver com quantidade, as primícias são o que são e tem o valor que tem, justamente por isso, porque elas vêm antes de todas as outras coisas. Jericó não foi a cidade talvez mais importante ou mais poderosa do território palestino conquistado, por Josué conquistado pelos filhos de Israel, mas ela tem uma coisa inegável, o Senhor pediu ela como primícias. Tudo aquilo, portanto, que é primícia, tem uma conotação mais rica, mais poderosa, e por que não ser mais profética? Então, enxergar Jesus, num ato de primícias, porque é isso que você precisa entender. O que está sendo contado em João 2, é o ato de primícias do Filho de Deus. As primícias do ministério de Jesus estão sendo entregues à humanidade. A dádiva dos seus milagres está sendo conhecida, está começando a ser conhecida aqui em João 2, em Canadá, Galiléia, num casamento que quase incorreu, num grande constrangimento, mas que acabou com uma baita festa, porque Jesus decidiu que naquele casamento, naquela família, naquele dia, naquela cidade, ele iria entregar as suas primícias. Quando eu falo sobre primícias, sobre primeiro, e falo sobre Jesus, eu me lembro de uma das coisas mais poderosas, que a Bíblia disse sobre Jesus, através da vida do apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, quem ainda está aí, diga amém, por favor. Que bom. Através da vida do apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, Paulo assim disse sobre o Senhor Jesus, num texto que visava distingui-lo de todo o restante da criação, dos seres e etc. Paulo diz, Ele é o primogênito de toda criação. Quando Paulo diz que Jesus é o primogênito de toda criação, ele não está dizendo que Jesus foi o primeiro criado, até porque, obviamente, você sabe, que Jesus não foi criado, Ele é eterno, como o Pai o é, e como o Espírito também o é. Dizer que Jesus é o primogênito de toda criação, é dizer o que João também explicou melhor, no capítulo primeiro do Evangelho, um capítulo atrás desse. que a criação teve sua partida nele, em Jesus. Ele estava no princípio com Deus. As coisas todas feitas, foram feitas através dele, por ele. Então o apóstolo Paulo não está falando que ele foi o primeiro a ser criado, mas quando diz que ele é o primogênito de toda criação, está dizendo que toda criação demandou dele. Quem está me entendendo, diga amém. Quem é que vai entrar nas bodas de Caná, no casamento de Caná, no capítulo dois? Diga bem forte após mim. O primogênito de toda criação. Essa é uma identidade, sim. Essa é uma credencial poderosa na eternidade, sim. Ninguém assume um posto como esse, não. Mas Jesus estava fazendo aqui, uma outra coisa. Ele que já é o primogênito de toda criação, vai entrar no casamento. E o que é que vai acontecer? O vinho vai acabar. O vinho vai? O vinho vai? Então vamos ter um pensamento lógico? Se a credencial que Jesus ostenta, segundo diz o apóstolo Paulo, é ser o primogênito de toda criação. Se o vinho acabou, qual teria sido a lógica que Jesus tivesse criado vinho? Sim ou não? Mas o que Jesus fez? O que ele fez? Transformou a água em vinho. O milagre de João 2 não é sobre criação. O milagre de João 2 é sobre transformação. Porque sobre criação, eu já sabia, no mistério eterno de quem é o filho de Deus, que ele participou da criação. Então ele está entrando aqui em João 2 para poder fechar um ciclo perfeito. Para poder tapar todas as arestas. Para que eu me despreocupe e fique tranquilo a respeito de tudo. Por quê? Porque Paulo me diz, ele é o primogênito da criação. Então se não tiver, ele cria. Mas ele mesmo me diz, eu também sou o primogênito de toda transformação. Então se é sobre criação o seu assunto, ele resolve. Se é sobre transformação a sua demanda, ele resolve. Ele me trouxe hoje aqui para te dizer, não há necessidade de procurar em outro endereço, chamar por outro nome, nem se dobrar em outro altar. Eu sou o primogênito que cria e o primogênito que transforma. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Se o seu caso é sobre algo inexistente, ele cria. Se o seu caso é sobre algo existente, porém não satisfatório, ele transforma. Se o seu caso é sobre algo que não existe, ele entrega e cria. Até se for preciso. Como diz as escrituras, chamando do nada a existência. Mas se o seu caso é uma água que tem, mas não é tudo o que você precisa. Se o seu caso é um casamento que existe numa certidão, mas não atende as demandas afetivas que você precisa. Se o seu caso é uma empresa que existe num CNPJ, mas só dá prejuízo e não dá lucro. Ele me trouxe para dizer, eu crio e transformo. Eu crio e transformo. Eu acho que só 50% estão me ouvindo. Eu crio e transformo. Eu crio e transformo. Aleluia! João disse para nós que ele estava no princípio com Deus. Significando, porém, entender que ele estava presente em todo ato criativo. Inclusive, todo ato criativo, como já disse, demandou dele. João está dizendo que ele estava presente nas primeiras cenas da história da criação. Presente nas primeiras cenas da história da humanidade. Significa, portanto, entender que ele estava lá presenciando criação, queda e promessa de restauração. Significa entender que Jesus estava lá no Gênesis, quando viu um casal numa condição. Pergunte qual? Pergunte qual? Vergonha! Não sou eu! A Bíblia Sagrada é que diz que quando Adão e Eva percebem-se luz, eles vão tentar, num ato atrapalhado e improvisado, costurar folhas de figueira, para poder tecer um avental para cobrir aquela vergonha. Portanto, perceba o primogênito de toda a criação. Presente estava no Gênesis, vendo um casamento envergonhado, um casal constrangido. Aí ele agora está no seu ministério encarnado e é convidado com sua mãe e seus discípulos para um casamento. E quando ele chega lá, ele está vendo a iminência do constrangimento e da vergonha. Ele se lembra do que aconteceu com o primeiro casal e resolve agora intervir na vida deste. Porque Deus me trouxe para lhe dizer, eu sou especialista em evitar vexame e vergonha. Eu faço isso desde o Gênesis e vou fazer pela tua casa também. Aleluia! Acorda, alguém que está do teu lado diz para ele, ele é especialista em evitar vergonhas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele tem um jeito, ele tem um caminho para fazer com que aquilo que ia ser escândalo, se transforme em um testemunho de vitória. Eu sou surpreendido. Eu sou surpreendido pelo evangelista João, escrevendo assim, no verso primeiro. Primeiro, e ao terceiro dia. Repita comigo só para eu ter certeza que você está conectado. Diga comigo, e ao terceiro dia. Aponta assim para o seu vizinho, ó, terceiro dia. Fala para ele, terceiro dia. Uma informação que parece desconexa. Uma informação que parece não ter razão para estar aqui. João, de repente, resolve fazer uma situação, mas uma situação que não fica muito clara. Por quê? De repente, ele resolve contar a história do milagre do casamento. Contar a história do primogênito de toda a criação, que tornou-se também o primogênito de toda a transformação. Ele resolve fazer isso começando a nos situar num tempo. Num tempo que não está claro exatamente a que se refere. Mas o fato é que não por acaso ele escreveu, que isso aqui aconteceu num terceiro dia. O primeiro milagre de Jesus, a ponta de cá, do seu ministério, aconteceu num terceiro dia. Você quer ir para a ponta de lá? Quer ir para a ponta do fim? Sabe o que você vai descobrir? Que ele terminou exatamente como começou. Num terceiro dia também. Cinco pessoas estão aqui. Vou tentar de novo. Se você olhar para a ponta de cá, você vai descobrir que o ministério dele começou num terceiro. E se você olhar para a ponta de lá, três anos depois, você vai descobrir que o ministério, o terreno dele acabou também num terceiro dia. Só que essa é a altura que você para e pensa, o que isso tem a ver comigo? É verdade. O fato é que nós lemos a Bíblia sempre numa perspectiva. E isso é muito bom. A perspectiva de pertencimento. A gente quer olhar o texto e sentir-se que ele pertence a nós. A vitória do texto pertence a nós. A vitória de Abraão pertence a nós. A vitória de Gideão também pertence a nós. Se você não lê a Bíblia com senso de pertencimento, você não deveria nem estar lendo. Você lê a Bíblia e se apropria senso de pertencimento e de apropriação. Agora sejamos razoáveis. É fato que, eu não sei você, mas eu não moro em Canadá, Galiléia. Eu não moro lá. É fato que esse casal aqui de João 2 não se chama Eduardo e Camila. Eles têm outro nome que eu não sei. Mas Eduardo e Camila não são. Fato é que eu não moro em Canadá. Fato é que esse casal não somos eu e minha esposa. Fato é que eu nem sonhava em nascer neste dia. E isso parece excludente. À medida que eu vou pregando isso, você vai se sentindo descartado. Excluído, deixado de lado. Mas é aí que eu te lembro que João está escrevendo que houve um terceiro dia que desencadeou vitória e milagre para um casamento que não foi o meu. Numa cidade que não é a minha. Numa família que não é a minha. Mas eu me lembro que esta não é uma prerrogativa apenas deles. Porque se houve um terceiro dia que provocou para eles milagre e transformação, para mim e para você, teve um terceiro dia também. Aleluia. Você pode se apropriar de todas as bênçãos das escrituras. Você pode se apropriar de todas as bênçãos das escrituras. Que Jesus operou. Porque está escrito que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então bata no peito e diga, teve um terceiro dia para mim também. Você não mora em Canadá, nem eu. Mas teve um terceiro dia para mim também. Você não é esse casal, nem eu e minha esposa. Mas teve um terceiro dia para nós também. Eu não era vizinho de Maria. Mas teve um terceiro dia para mim também. Aleluia. 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 Aleluia porque houve algo que uma vez feito, tornou você participante de uma história que você tinha tudo para ser mero espectador. Estou precisando de gente que esteja aqui no curto. Se não fosse a ressurreição, nós estaríamos lendo João 2, como quem lê uma história qualquer, da qual não temos nenhum tipo de envolvimento. E que não podemos evocar nenhum tipo de bênção. Mas ele ressuscitou num terceiro dia. Para que eu cresça, que se ele abriu o cego, o olho do cego, ele abre o meu também. Se ele ressuscitou o filho da viúva de Nain, ressuscita alguém na minha casa também. Teve um terceiro dia para que eu cresça, que o mesmo de Caná é o do recreio de Jacarepaguá, da Tacá, da Taquara, da Cidade de Deus. Ele é o mesmo, ele é o mesmo. Ele me trouxe aqui para te dizer, tu não és um espectador de histórias que não te pertencem. Elas também são suas, porque eu ressuscitei para te incluir nisso. Aleluia. Fizeram-se Umas bodas Fizeram-se Umas bodas João escreveu assim Fizeram-se Umas bodas Você deve ter feito hoje alguma coisa Provavelmente hoje Tá bom, vou esticar Na semana Tá bom, vou estender um bocadinho No mês Você deve ter feito alguma coisa que te causou orgulho Você deve ter feito alguma coisa que te causou alegria Você deve ter feito alguma coisa que você notou que foi bem feita Você deve ter executado algum trabalho que ficou bom Você deve ter executado alguma tarefa que saiu-se bem Fazer é uma coisa boa Quando a gente faz, a gente se sente útil Quando a gente se faz, a gente se sente pleno Quando a gente faz, a gente se sente interessante para os outros Interessante para a sociedade Até porque não dizer interessante para o reino Fazer é uma dádiva É uma prerrogativa que Deus deu ao ser humano Deus nos deu a capacidade de executar A capacidade de fazer Agora, por favor, preste bem atenção Vamos dissecar esse verbo Porque João está dizendo Fizeram-se Umas bodas Ele está falando sobre aquela vizinha Que fez a ornamentação Da festa Ele também está falando sobre aquele tapeceiro Que fez o tapete Para a noiva entrar Ele também está falando daquela costureira Que fez o vestido da noiva Ele também está falando daquele curtidor de couro Que fez a sandália do noivo Ele está envolvendo muita gente Num verbo muito interessante Fazer Alguém fez a ornamentação Alguém fez os utensílios Alguém fez a roupa da noiva Alguém fez a roupa do noivo E a verdade é que todos estavam envolvidos Na maravilha do fazer Enquanto todos faziam Jesus estava lá Como um convidado qualquer Até Que o vinho Acabou Eu quero que você perceba Que o exercício frenético do fazer Não é um palco de revelação para Deus Mas quando acaba É o espaço que Deus entra Eu queria que você tirasse alguns segundos Para agradecer Pelo que? Por tudo que acabou E você não teve o que fazer Porque se você tivesse feito tudo A respeito de tudo que acabou Até hoje você não saberia quem é Jesus Se até hoje tudo que você teve de problema Você tivesse resolução Você não sabia quem é Jesus Se até hoje tudo quanto é perda Você tivesse como ter recuperado Você não sabia quem era Jesus O fazer é palco ocupado O fazer é palco ocupado Mas o acabou é palco vazio Para Deus operar Para Deus operar Glória Eu glorifico a Deus Por tudo que acabou Eu glorifico a Deus Pelas portas que eu não tive chave para abrir Eu glorifico a Deus Pelas coisas que não se desenrolaram Mediante as minhas conexões Nem o meu network Ainda bem Porque no processo do fazer Você estava excluindo a figura mais importante da casa No processo do fazer Você não enxergou a grandeza de quem Deus era No processo do fazer Ele estava incógnito na sua vida Mas quando acabou Ele disse Agora é a hora de você saber Quem eu sou Foi quando acabou Que Maria Disse para Jesus Acabou o vinho Enquanto estava todo mundo fazendo Maria não foi olhar para Jesus e dizer Fizeram isso Fizeram aquilo Fizeram aquilo outro Fizeram um bolo Fizeram um arranjo lindo para a noiva Fizeram um tapete maravilhoso Fizeram uma gravatinha borboleta Para as criancinhas que entraram com a aliança Fizeram Não, não, não Ele não recebeu a notícia do que haviam feito Ele recebeu a notícia do que havia acabado E essa é a notícia que ele mais gosta de receber Eu tenho uma notícia para te dar A notícia que os teus parentes estão correndo de receber É que acabou Eles não querem ouvir que acabou Não dá dois, dois, dois pauzinhos no whatsapp Quando você escreve que acabou Da caixa postal direto Quando você quer ligar para dizer que acabou Mas ele trouxe para dizer Para você Não, não, não A notícia que acabou Não me frustra A notícia que acabou Não me assusta A notícia que acabou Me atrai Porque enquanto você só estava fazendo Você não sabia quem era eu Mas agora que acabou Se segura Que eu vou te mostrar Quem é que pôr Oh Aleluia Estava Estava Ali A mãe de Jesus Estava ali a mãe de Jesus Repare que a primeira menção Dos convidados da festa que João dá Não é de Jesus É da mãe de Jesus Ih pastor Entrei no lugar certo Entrou Fica tranquilo Você entrou no lugar tão certo Que nós não temos problema nenhum De reconhecer quem Maria é A gente só não dá a ela uma glória Que ela não tem Agora A graciada Oh Você acha que alguma mulher Teve maior privilégio na face da terra Jamais Agora interceder por você Junto ao pai Só Jesus Cristo Que é o caminho A verdade e a vida É simples assim Mas a gente não tem problema nenhum Em dizer Que Maria Foi uma mulher Sensacional Inclusive Vou além Do ponto de vista social O protagonismo é dela Ué pastor Como assim? Ué Você não reparou Quem era Jesus socialmente Até então? Um solteirão De 30 anos Que morava com a mãe Estou mentindo? Quem era Jesus socialmente? Um solteiro De 30 anos Que morava com a mãe Por que que Jesus foi? Porque ela foi Quantas mensagens Você já ouviu em casamento? Chama Jesus Esse casamento Só foi Só foi o que foi Só teve transformação Porque chamaram Jesus Meu irmão Ninguém chamou Jesus Sabendo quem ele era não Eles chamaram Foi a vizinha Maria E como ele era filho dela Ele foi Ele foi na aba dela Pastor Que coisa terrível O senhor está falando Não mas irmãozão Abramente Não está claro isso aqui? Ele não era ainda Revelado como Messias Como filho de Deus Ele era um vizinho comum Um solteiro De 30 anos Que morava com a mãe Então quem foi convidado? A mãe de Jesus Olha o que João está escrevendo Foi convidada A mãe de Jesus E Jesus foi convidado Também Por causa dela E os 12 Foram também Por causa dele Pastor Onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar Que Jesus só entrou Naquele casamento Por uma razão Não porque ele era Reconhecido Não porque ele era Reverenciado Mas ele só entrou Porque alguém Que foi convidado Levou ele Aqui é a hora Onde eu digo Para você Que tem gente Que não sabe Quem ele é Tem gente Que não o convidaria Tem gente Que não o reconhece Mas conhece você E por conhecer você Você vai E adivinha Quem é Que você Vai levar Junto Oh Aleluia Eu quero liberar Uma palavra de Deus Tem gente Que não reconhece Deus Mas conhece você Tem gente Que não está Nem aí Para Jesus Mas é teu amigo De infância Eles vão chamar Você Mas quando você for Você vai levar Alguém Junto Com você Aleluia É nisso Que as oportunidades Se costuram É nisso Que as coisas Acontecem Escute bem Vamos avançar Está escrito Estou Estou narrando A história Para você E observando Alguns pontos Estavam ali De João Seis talhas De pedra Quantas talhas? Muito fraco Quantas talhas? Seis Jesus vai mandar Então que essas talhas Sejam cheias de água Elas estavam ali Por uma razão João diz Eram pertencentes A um ritual judaico De purificação Então estavam ali Seis talhas E João está escrevendo Para dois povos Basicamente Com duas visões diferentes E em duas perspectivas Diferentes Judeus e gregos Ele está escrevendo Algo que os judeus Vão decodificar Porque eles sabem O peso Do número seis Eles sabem Que o sete É um número Que representa A perfeição Mas o seis Incompletude Essas seis talhas Estão aqui Para falar Da incompletude E da incapacidade De um rito Resolver Um conflito Mas Jesus vai pegar Esta incompletude E vai entrar Com seu milagre E seu poder Para provar Que tudo aquilo Que era meramente Ritualístico Não tinha poder De alterar Cenário algum Mas quando Ele entrava O ritual Pedia licença Porque o Senhor Sobre todos os rituais Acabara de chegar Ele está escrevendo Para gregos Para gregos Que tem em sua mitologia A história De deuses Que transformam Água em vinho Em potes Deixados No portal Da cidade Da noite Para o dia Só que esta É uma história Mitológica Quem bebeu Esse vinho Essa é uma História Mitológica Qual foi O mestre Sala Que provou Desse vinho Essa é uma História Mitológica Quais foram Os serventes Que olharam Para o fundo Do cântaro E viram A água Virar vinho A mitologia É uma história Nunca vivida Nunca comprovada Nunca experienciada Nem experimentada Que passa De um Para o outro Para poder Tentar criar Sensações Agradáveis Sobre verdades Que não existem Mas João Está escrevendo Uma coisa Eu estou entendendo Ele está dizendo Ei gregos O que para vocês É uma história De boca em boca Que não tem comprovação Para nós É verdade Eu estava lá Eu estava lá Agarre a mão De alguém Que está do teu lado Fala para ele Há muitas fábulas Há muitos contos Há muito folclore Nós estamos num país De muito folclore Mas aquilo que você vive Aquilo que você prega Aquilo que você crê Não é mitologia É a verdade É a verdade De quem já viveu Aleluia Alguém vai perguntar Para você Qual a diferença Do que você está Pregando para mim Daquilo que outras pessoas Já me disseram Ao longo da minha vida Você vai dizer A diferença é que Isso que eu estou Pregando para você Eu vivi Eu vai dizer para você Qual a diferença Entre isso que você Está contando para mim As histórias que estão Na sua Bíblia Das histórias que estão Nos outros livros Sacros das outras religiões Você vai dizer Porque as coisas Que estão na Bíblia Não ficaram só na Bíblia Eu estou vivendo elas Desde que aceitei a Bíblia Quantos podem levantar As mãos E por alguns segundos Abrirem sua boca Para glorificar O nome de Jesus Porque aquilo Que estamos vivendo É verdade Quem tem Bíblia Pegue a Bíblia agora Quem tem Bíblia Pegue a Bíblia Levante a Bíblia Levante a Bíblia Levante a Bíblia Por quê? Porque o que está escrito Aí é verdade É verdade É verdade Não é um livro De registros mortos Não é um livro De histórias perdidas Não é um livro De contos Não é um livro De histórias com E É um livro De verdades O que aconteceu Em Cana Aconteceu no casamento De muita gente Provavelmente você Está do lado De alguém Que viveu O que está em João 2 O que está na Bíblia É verdade Aleluia Jesus Jesus vai olhar Para os empregados Da festa E vai dizer Para eles Enchei De água As talhas Pergunte o que Eles vão fazer Horrível Vai de novo Pergunte o que Eles vão fazer Encher até Em cima Isso é um detalhe Magnífico Porque a parte Mais difícil Eles já estão fazendo Qual? Atender um estranho A pedido de um vizinho Quem está aí? A parte mais difícil Eles estão fazendo Atendendo a um estranho A pedido de uma vizinha A vizinha Era a Dona Maria E a Dona Maria Chegou e falou Faz tudo Que meu filho mandar Ih Como assim? O filho foi lá Mandou Eles foram lá E fizeram Então perceba Que eles já tinham Cumprido a parte Mais difícil Só que você tem Que entender Que quando você Começa um processo De obediência Você será tentado No segundo passo Pergunte qual? Não executar A obediência completa Jesus olhou para eles E disse Enchei de água as talhas Eles atenderam Fase 1 da obediência Fase 2 Atenderam na íntegra Porque encheram Até em cima Passou Eu queria entrar Um pouco mais Nesse manto Quer entrar? Então venha A parte mais difícil Você fez Saiu de casa Quarta-feira Série na Netflix Tempinho chuvoso E a pergunta é Se a parte mais difícil Você fez Como é que você Vem até aqui Agora Para me encher Metade dessa talha? Dá uma olhada Para esse seu vizinho Que está com a metade Da talha Até agora Dá uma olhada Para ele Disfarça Dá uma olhada Para ele Diga assim Você se dispôs A obedecer A voz do Espírito Santo Estar aqui Enchendo essa casa Saindo de casa Podendo estar No edredom Enrolado Você está aqui Para botar Dois palmos de água Nessa talha? Para botar Metade nessa talha? Assim te diz Mas o Senhor Só vale obedecer Se for para ir Até o final Encha-te a boca Encha-te a boca Você não veio Até aqui Você não veio Até aqui Para agora Estar preocupado De dar vexame Porque você convidou Uma pessoa Que não é crente E aí Não posso levantar a mão Se eu der um glória Ele vai assustar Meu irmão Ele não assusta não Fica tranquilo Porque todo mundo Que se converteu aqui Em igreja pentecostal Se converteu com glória a Deus No pé do ouvido E nem assim Deixou de ser crente Barulho de crente Não assusta Pecador Pelo contrário Ele arregala o olho Daqui a pouco ele diz Eu estou querendo Esse negócio aí também Para você Que não se situou Até agora Você está no aviva Devec Enche até a boca Vai Vai que já é 21 e 47 Vai Vai que daqui a pouco O culto acaba Vai Vai que tu não pode aceitar Voltar pra casa Na metade Enche Vai que tu não pode aceitar Vai que tu não pode aceitar Mas, Eduardo, eu vou falar em línguas baixinho aqui, para não assustar meu convidado que não é crente. Tu nunca leste a Bíblia, não? Logo depois que o avivamento desceu em Atos 2, e foram ouvidas as línguas estranhas do lado de fora, na primeira mensagem, não teve três mil escandalizados, não teve três mil assustados, teve três mil convertidos, língua estranha, não assusta! Aqueles a quem Jesus disse, enchei. Aqueles a quem Jesus disse, enchei. A estes mesmos Ele disse, tirai. Pastor, só tenho certeza que não foram a outros? Não. E por que eu só tenho certeza? Porque eu conheço Jesus, Ele é muito coerente. Ele não mandaria alguém tirar, se esse mesmo nunca tivesse colocado. Pastor, quem usufrui, quem deposita? Quem deposita? Você está muito enganado, olhando os frutos que alguém está colhendo, e achando que Ele é algum tipo de privilegiado de Deus. Deus nunca autoriza tirar quem Ele não mandou primeiro colocar e obedeceu. Segura a mão de alguém que está do teu lado, deixa eu chamar o pessoal do teclado aqui, que eu acho que já tem umas duas vezes que eu preguei aqui, que eu extrapolei o horário. Eu vou fechar a porta, se eu falar, se eu extrapolar o terceiro, hoje eu vou acabar na hora. Vem aqui, em nome de Jesus, dá uma chacoalhada em alguém que está do teu lado, fala para ele. Você para de ser bobo, fala para ele. Jesus não autoriza, ninguém a usufruir, se esse mesmo alguém não foi obediente em depositar. Ah, pastor, eu estou ouvindo que esse negócio de voluntário é uma máquina para a igreja explorar os outros. Tu é bobo. Daqui a pouco eles estão sacando. E você que foi pão duro de tempo, vai ficar chupando o dedo, porque quem entrega, tira. Chama a banda toda. Alguém está me ouvindo, diga amém. Amém. Pastor de baixo, que revelação o senhor prega? Daquela que o Espírito me diz. Que alguém tem olhado para você e tem dito, a igreja lavou seu cérebro. Por que você está obedecendo essas pessoas que você não conhecia? Por que elas marcam um negócio na segunda, na terça, na quarta, na quinta você vai? Você está sendo manipulado. Ah, o pastor fez lavar. Quem é esse Jesus aí? Está mandando e desmandando na festa. E vocês estão obedecendo, só que daqui a pouco eles vão ver. Que os mesmos que se submeteram a colocar. Ele vai dizer, agora tira. Agora tira. Usufrui, vive. Aproveita. E quem se achou muito inteligentão, porque não obedeceu. Vai ficar na seca e na míngua. Mas quem semeou, vai colher. Está semeando o serviço? Vai colher honra. Está semeando o serviço? Vai colher honra. Está sendo obediente? Daqui a pouco esse verbo, põe, enche, entrega. Daqui a pouco ele muda esse verbo e ele diz, usufrui. Daqui a pouco ele muda esse verbo e diz, desfruta. Aí alguém vai querer ir lá e também ser o primeiro a usufruir. Mas Jesus vai dizer, quando eu disse, deposita, tu não creu. Entrega, tu murmurou. Quando houve convocação, você disse, é bando de desocupado. Eu sou um homem de negócios. E agora que chegou a hora de tirar o primeiro a ver. A água transformada em vinho vai ser aquele que acreditou e colocou a água. O namancho, é baia. Vai ficando de pé do teu lugar. Tem uma atmosfera de entrega. Uma atmosfera de obediência. Uma atmosfera de propósito. O vizinho não entende. O pai não entende. A mãe critica. O sogro debaixa. Mas essa obediência vai gerar colheita. Avivamento. Avivamento. Você devia estar trancado estudando para o vestibular. Avivamento. Você devia estar arrumando um jeito de ganhar dinheiro. Cinco dias de avivamento. Quatro dias de avivamento. Você deveria estar arrumando um médico para cuidar dessa saúde. Tentando arrumar um dinheiro para ir para outro país fazer um tratamento. Avivamento. É artigo de luxo para quem não entende nada sobre fé. Mas avivamento. É artigo de primeira necessidade para quem já entendeu. Que é o reino de Deus. Diga comigo. Água. Em vinho. Ah não. Avisa para o teu vizinho. Diga. Mas não é toda a água. Não. 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 Não foi toda a água da festa que foi transformada em vinho. Foi seis talhas. Porque o absolutismo, o totalitarismo é prejudicial. Nenhuma festa vive só de água. Nenhuma festa vive só de vinho. Toda casa vive de equilíbrio e equação. O que Jesus me trouxe para te dizer é o seguinte. Eu não vou fazer nem tudo água, nem tudo vinho, nem tudo óleo. Nem tudo trigo. Eu vou colocar as coisas todas na sua devida medida. Faltou o vinho. Mas tem água sobrando. Pega um pouco da água. Transforma em vinho. Equacionando. Equalizando. Equilibrando. O excesso é retirado e transformado naquilo que faltava. E as coisas vão se acertando. Se completando. Se ajustando. Ei. Avivamento é bom. Mas ninguém vive só de avivamento. Ah. Culto para falar de família. Questões afetivas. É bom. Mas ninguém vive só disso. A maturidade está em compreender que há vários tanques. E todo tanque tem que ter a sua devida reserva. Vai ter água. Vai ter óleo. Vai ter vinho. Vai ter água. Vai ter óleo. Vai ter vinho. Tudo na sua medida. Assim te diz o Senhor. Agora olha para o vizinho e diz. Agora. Muito fraco. Agora. Não pode ser pitaco. Não. Não fala para aí. Sabe o que é pitaco não? Fala para aí. Não pode ser pitaco. Não pode ser especuladores. Tem que ser o especialista. Jesus olhou. Isso não vai levar para quem dá pitaco. Não vai levar para especulador provar o vinho. Leva para o especialista. Leva para o mestre Sala. O mestre Sala como especialista figura aquele que entende da coisa que Jesus está trabalhando. E ele será convocado a dar o seu parecer. Porque não é apenas você que vai dizer que ficou bom. Porque alguém vai dizer que você está advogando em causa própria. Alguém vai dizer que você está tapando o sol com a peneira. Então um especialista será convocado para testar que ficou bom. Ficou bom e ficou bom. O mestre Sala vai olhar para o noivo. Segura a mão de alguém do seu lado. Fecha o corredor. Meu Deus me ajuda. Eu tenho dois minutos para cumprir a minha palavra. O mestre Sala vai olhar para o noivo e vai dizer a seguinte coisa. Todo homem. Olha para o seu vizinho e diga. Todo homem. Diga assim. O mestre Sala está dizendo que todo mundo que ele conhecia fazia de um mesmo jeito. Com a mesma fórmula. No mesmo caminho. Da mesma maneira. Mas naquele dia ele conheceu alguém que fez uma coisa diferente. Porque não tem jeito de Jesus estar numa casa. E ela seguiu os mesmos padrões que toda casa segue. O que você vai fazer não é o que todo mundo está fazendo. Mas o que você vai colher é o que ninguém está colhendo. Abra a boca para glorificar a Deus. Abra a boca para glorificar a Deus. Abra a boca para glorificar a Deus.